Meu nome é Adolfo Quaresma, esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na Quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha herdado do meu avô. Mas com Adolfo Quaresma mulherada é 40 dias de amor! Alô, meu povo querido! Meus melhores presentes! Obrigado pela audiência e mais uma vez de cada um de vocês que nos acompanham aí no nosso programa. Toda quarta-feira tá aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, viu? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, de comentar, de ativar o sininho. Que toda quarta-feira estamos aqui com o seu artista preferido, com o seu artista favorito. Entrevistando aqui no nosso grande e glorioso irmãozinho sofá. Gente, hoje eu tô recebendo aqui um grande amigo meu. E graças a Deus praticamente começamos a carreira juntos, né? Lá na cidade de Niumas, Goiás, na nossa famosa goiabeira. Tô recebendo aqui o meu parceiro, o meu irmãozinho, Tony Silvio! Ô, Tony! Até que infeliz, né? Trouxe o seu sininho aqui, goi! Olha, gente! Mas esse cara aqui tem muita história pra contar, tá bom? Vamos colocar o papo em dia. Vamos colocar. E tem tempo, nós não tô... Tem muito, mas não vamos falar. E tá aqui também... O último show meu que você apresentou foi em 2015. Mesmo? Lá no Serra Baixa. Serra Baixa. Alô! Serra Baixa! Galera aí, ó. 2015, que ele apresentou o último show meu, tá vendo? 2015. Eu lembro até o ano. E tamo recebendo aqui também, acompanhando ele, nosso grande, eu praticamente com todo orgulho e com toda certeza posso falar com o primeiro músico que eu conheci, que é o nosso professor, o nosso amigo, o nosso parceiro, que aprendemos muito com ele durante essa trajetória, né, Tony? Com certeza. Marcin. Obrigado, Marcin, pela sua presença. Vem, meu irmão? Que isso, eu que agradeço. Só sim pra nós topar, né? Só sim. Só nos momentos bons. Só nos momentos bons. Aí na época da pandemia, afastou todo mundo e lascou nós. Mas obrigado, Marcin, viu? Você sabe que eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua família, né? Que somos amigos de infância mesmo. De infância. E profissionalmente tenho muito a agradecer porque eu aprendi muito, né? O Marcin é um cara muito sensato, muito nadeiro, mas ele sempre dava as coordenadas pra gente, assim, e prevaleceu até pra hoje, né, Tony? Não, é outra coisa. O Marcin tem uma trajetória aí no meia-químico, né? Isso, Ju. O que é isso? O Marcin, né? O Marcin é referência. Não só, né, aqui, é pra nós aqui, mas em todo estado de Goiás. É, nós estamos falando aqui porque está do lado. Eu estava falando de ir pra trás com as outras músicas aí da gente aí, né? Outros músicos também que vão voltar a trabalhar com a gente. Falei dele, não, eu conheço o Marcin demais, mas é um grande músico, um grande profissional. São 12 anos. É, não tem a entrada boa, né? Não vim, né, mano? Não vim, não vim. Tá certo. Gente, o Tony aqui, pra quem não conhece, eu vou trazê-lo aqui e contar um pouco da história dele, porque também, no começo eu falei que é um grande amigo que eu tenho, é um guerreiro, na música sertaneja, é um guerreiro, é um cara que acredita na música, que vem trabalhando cada vez mais e mais, pega uma música, grava, vem divulgando e agora, graças a Deus, tá pegando a sua música nova aí, que nós vamos contar a história dela, né, Tony? Isso. E conta aí pro meu povo, pro nosso povo do Tocumim, como é que começou essa história maravilhosa aí do Tony, que hoje é Tony Silva. Tony Silva. Vamos falar com a papo em dia, galera. Vamos, vamos. Vou até sentar aqui. Fica à vontade, a sua água tá aqui. A gente, a nossa história é bastante grande. Graças a Deus. Eu vim, né, de músico, né, da família de músico, o meu avô era músico, a minha mãe e minha tia cantavam, eu tinha um primo também, foi músico profissional, violonista e cantor também, disse que era muito bom na época, não era a minha época. Aí você vem nesse meio de trajetória aí, você fica ouvindo rádio, ouvindo, né, fazer uma televisão, você vê uma dupla cantando, outra, me deu vontade. Aí eu participei uma vez, montei uma dupla, chamava Tony e Kleber. Lembra demais. Lembra? Lembra. Participei, né, e a gente foi participado de um festival, chamado Festival Boca Livre. É? É, Festival Boca Livre. Lá naquela antiga Manhattan. Lembra daquela boate Manhattan? A Bahra não lembra demais, a Bahra não lembra. Pois é, a Bahra não lembra. No meio de 180 participantes, mas ficou entre o segundo. Hum, entre o segundo. Esse concurso eu não lembro não, mas a boate eu lembro. Lembra, né? Lembro. Aí depois, eu cantei três anos, Tony e Kleber, aí... Mas sempre tive o sonho de cantar solo. É? É. Tive a dupla, mas não gostava de cantar de dupla, sempre gostava de cantar solo. Aí, cantando três anos, beleza, né? Depois, deu uma parada, né? Aí a gente deu uma parada, aí eu conheci o outro menino, que era... Chamava... Aí eu montei outra dupla, que chamava Tony e Silvio. Tony e Silvio. Você também conheceu. Conheci, de mais. Foi dez anos. Conheci. Dez anos. Mas rodamos bastante, né? Mas sempre com a vontade de cantar solo. Aí, um belo dia, eu conheci o Fatinha. Fatinha? Fatinha. Fatinha. Aí, o Fatinha. Tirei opinião com ele, tirei opinião com esse aqui, com o Marcinho. Marcinho. Porque, se a gente vai fazer um projeto, você tem que tirar opinião. Porque você não vai fazer... Os que entendem, né? É. Você não vai chegar a montar um projeto, né? Estudou do direito. Aí, eu falei, o que vocês acham? Se eu quero cantar solo, você gosta? Eu falei, sim. Então, tenta. Aí, eu tinha escrevido essa música, né? Ela quer namorar. Graças a Deus, está dando muita alegria para mim. Foi até... Eu escrevi essa música, foi em 2014. Ela estava guardada. Guardada no baú. Mesmo? Guardada no baú. Aí, 2019, eu gravei. Ela mostrou ela para o meu produtor. Posso mandar um abraço aqui? Pode. Mandar um abraço para o meu amigo, Thiago Carvalho, um dos maiores produtores do Brasil. Um dos melhores de Goiás. Está produzindo só as duplas grandes aí. Obrigado, Thiago Carvalho. Tá bom? Obrigado de coração, meu amigo. Pela... O que você está fazendo por mim aí? Quer trazer ele aqui no programa. Thiago, um abraço para você, Thiago. Tem que trazer. Um abraço muito boa. Aí, mostrei para ele a música. Essa música é 10. Só gravar. Fui, né? Mostrei para o Márcio. Mostrei para várias aí. Mostrei para o Patinha. Muito boa demais. Sem sim. Só mesmo. Só voz. Aí, falei, vamos gravar. Aí, a gente reuniu, sentamos, começamos o projeto. Aí, graças a Deus, produzimos. Aí, a gente colocou, lançaram dia 8 de março de 2019. Dois dias depois do Carnaval. Dia das Mulheres. É, Dia das Mulheres. Aí, já liguei, perguntei, né? A opinião do Patinha, do Thiago. Quando você acha que... Não, depois do Carnaval. Acabar o Carnaval, o povo está com um negócio de axé na cabeça. Entendeu? Aí, peguei. Beleza. Falei, muito bom. Lançamos ela, rapaz. Mas ela, em um mês, ela estava nas principais rádios aqui de Goiânia. Ela estava entre as 20 mais tocadas. Em um mês. Foi uma das músicas mais tocadas, na época de 2019. Certo. Graças a Deus, aí, né? Você vai. Porque a gente pensa assim, não, a música está parada. Não. Agora, estou recebendo vários vídeos, várias ligações de outros rádios, né? Porque é para você estar sabendo também, né, Dia? Eu acompanho o seu. Estou acompanhando aí o trabalho da gente aí. Estou tocando em muito Norte, Nordeste, né? Sul. Então, a gente está muito feliz, cara. Essa música abriu as portas para mim, né? No meio artístico. Fiz amizade com muitas, né? Duplo aí de nome. É, também me levou em vários programas de TV, né? Estou aqui com você hoje. Então, só tenho a agradecer, cara. Primeiramente, a Deus, a nossa esfera parecida, né, cara? A todo o povo brasileiro, a vocês aí, ó. A todos os radialistas. Por tudo. Por tudo. Bão demais, cara. Você é merecedor. Eu conheço a sua história. É uma história bonita. É uma história... E ele vem de... Você tem quantos anos de carreira? Eu tenho de carreira. Já vai fazer, quer ver? Quanto a cadupa sem dupla. Quanto a cadupa com tudo? Com tudo mesmo. 16. 16 anos de carreira. É uma história. Uma história. Uma história. Eu comecei com 500. Comecei novo. Novo. Então, eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu comecei. E sempre batalhando. Batalhando. Correndo atrás e tal. Se eu te falar a verdade, se eu já... Nossa Senhora. Quando eu comecei... Não vou falar, não. Não vou falar. Fala. 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 Aí, fui tocar na cidade, sim, né? Perto da minha cidade. Araçul. Não, não. Qual que é? Não, não vou falar, não. Aí, eu cheguei lá. A gente ia de ônibus. Eu, o outro... Aí, nós tínhamos um tecladista, né? O outro menino sentava comigo. E eu, nós tínhamos de ônibus. Na Oveneco. Não. Acabava o show. Aí, o contratante era bom, rapaz. Era bom. Você conhece ele. Deve ou era agora? Bebeto. Bebeto. Salsu! Acabei falando. Acabei falando. Ai, ai, ai. Aí, né? Pagava a gente e levava a gente até na rodoviária. E, Bebeto é bom. Falei, né? Falei que era com junho, julho, que é frio danado, cara. Nossa. Rapaz, me pensa... Você ficou de ônibus? Não. De ônibus. Nós de de ônibus tinha carro para andar? É, tá. Nós de de ônibus. Aí, pegava o show e levava a noelada. Nós ficávamos lá, moço, das quatro até as seis horas da manhã, para a gente pegar o primeiro ônibus para vir embora, cara. Para a nossa cidade. Rapaz, aí, frio demais. Muitos frios, nós pegávamos dentro do banheiro dos homens e tumultuávamos em cima do outro, lacinha. Era aí. Não, mas você falou que era para contar, não era? Não, para contar. Não, mas eu já fui de mar para festar o show. Rapaz. De ônibus. Aí, né? Tem muita gente que fala assim, é, o músico não sofre, sofre mais do que isso, cara. O que é isso? A carreira é pesada. Ela não é, Marcio? Nossa senhora, rapaz, que eu já passei. Hoje você vai fazer show, você tem hotel por conta, tem um carro que a gente tem um carro. Hoje é lindo. É, hoje é lindo. Tem a van que carrega a van da gente, então é, nossa, é maravilhoso. Não, e tem outro detalhe, Tony, que além da época que seja difícil, tinha que carregar o tecladão, que era pesado. Nessa época aí, o teclado descarregava o teclado, o outro menino carregava, eu deixava descarregado o teclado, porque eu não era bobo. É, né? Aí eu descarregava o teclado, a estante, e o outro carregava o violão, eu carregava só a mochilinha de colocar a pasta só. Não é nada. Das músicas? É, das músicas, não é nada. Não. É, gente, você acha que é brinquedo, pessoal? Já sofreu. Não é à toa. Eu acho que você também já ralou muito. Quem mais dá conta? Márcia, que isso, todo mundo, todos os cantores aqui estão vendo isso, né? Estão vendo que não é brincadeira, gente. Gente, é muito difícil. É, não é fácil, né? Tony, mas o que que te leva mesmo, o que te motiva mesmo a hoje você estar dentro da música? Olha, Adolfo, é... Primeiramente que, né, carai, eu gosto de estar cantando, é uma coisa que a gente... Que nem eu falei para você, você vende de berço e depois que você vende de berço e tem de sangue, você quer continuar a tradição da família, né? Eu, graças a Deus, eu, né, minha mãe sempre me incentivou para tocar, não sou ruim. Minha mãe me pagou seis meses para aprender a tocar violão. Bicho, eu não aprendi quase nada. Então, para falar que eu não pedi ganho, eu não falo, eu não falo, eu nem toco. Não, mas porque eu não sei para cantar mesmo. É, porque tem cara que fala assim, ô, você toca, mas eu já falo, não. Tocar isso aqui, ó. Porque tudo que você põe na mão dele, toca. Ainda bem que você tenha consciência, cada um no seu quadrado. É, ué. Agora, moço, eu já não gosto de ficar... Moço, ficar seis meses sem perder painado, então, não é o que nem eu pegar. Aí, fiz os aulas de canto, graças a Deus. Já veio na sua área. Já estava na minha área, né? Aí, fiz seis meses de aula de canto, graças a Deus, saí, aprendi alguma coisa. Eu era segundeiro. Sou segundeiro, né? Para quem não sabe, eu sou segundeiro, mas canto primeiro também. Aí, eu falei, não, vou cantar só, então. Agora, vou fazer só, só mesmo. Aí, só, não, você fala o que você quiser, né? Aí, você canta a boca. Você canta primeiro, você canta a boca. Nossa Senhora. Na banda, lá, tem um cara que faz a segunda para mim, né? Então, hoje é maravilhoso. Não, está certo, está certo. E as coisas mudaram, né? Demais, demais. Eu queria falar, assim, uma curiosidade. Eu tenho uma passagem com você maravilhosa. Comigo? Tem. Não, tem várias, mas, tipo assim, essa que mais me marcou. Eu vou uma vez que você me ligou... Vamos ver se é o que eu estou pensando. Fala. Eu vou falar, mas aí você vai ter... Uma vez que você me ligou para apresentar o seu show que a gente foi fazer um... Você fez um evento lá no Serra Baixo. Não, foi no Serra Baixo. No Arácio não foi você, não? No Arácio foi você também, não foi, não? Não, deve ter sido. Não, mas eu estou falando assim, desse show, que me marcou com você, entendeu? Aí você me ligou e falou, pode fazer lá para ver. Eu falei, pô, que dia que é? Aí marcamos o show e tal. Aí o Lázaro Santos divulgou. Nossa, rapaz. Aí eu cheguei lá na festa. A gente sempre chega mais cedo. Prendi com o Lázaro Santos, que ele é o meu barulho. Eu prendi com ele. Peão chega cedo. Você tem que chegar cedo na festa. Tá bom. Cheguei cedo, tinha ninguém. Meu Deus do céu. O trem não vai dar nada, não. Pensei comigo. Aí beleza, aí deu nove horas da noite, dez horas da noite, você chegou. Já estava montado o palco lá, que já montava mais cedo. A banda tinha passado a banda. Já tinha passado. Aí você chegou umas dez horas, dez e meia, mais ou menos. Tora. Aí eu estava com o meu pai, né? Meu pai me deixou lá. Falei, não, a hora que acabar você me liga, eu vim te buscar. Aí eu falei, mas por quê? Serra Baixa entra em uma, zero a sul, que fica no meio, né? Exatamente, então, tipo, um vilarejo lá. Aí tem o centro integrado do Serra Baixa. É o melhor local de festa da região. Da região. É lá. Aí a gente estava lá e eu estou lá, às dez e meia, onze horas, quando deu onze e dez, começou a chegar o pulo. Eu sei por que eu tenho. Onze e dez. Aí você falou assim pra mim lá no camarim. Você falou assim, adoro, já pode comer, pega o microfone lá e pode começar a falar, porque daqui a pouco nós vamos começar o show. Falei, não. Aí eu olhei assim, você já chegando, dois, três casais só. Eu falei, pensei comigo, pô. Juro pra você. Agora nós estamos... Tinha que ter que conversar, eu falei assim. Vamos conversar, pô. Falei, aí eu subi lá, né? Um pouco baixinho, falei, bosta, o trem vai lá, 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 lá. Mô, gente, vocês não estão entendendo. Onze e meia. Onze e meia, começou, já deu aquele balão. Vou falar a outra. A outra pra vocês aí, gente, é de casa. Vou falar a outra depois. Aquele bafafá e o povo começou a chegar e tal, quando deu meia-noite, gente. Não andava, né, cara? É tipo um ginásio, né? É tipo um ginásio, assim, gente. Muito grande. Mas tinha gente. Muito grande. Um em cima do outro. E ele falou assim, não, pode falar mais um pouquinho, que tá entrando mais gente. Eu falei, não é possível. Não cabia, né, mais? Mas não cabia, gente. Bom, bom, show. Gente, não cabia. Gente, não cabia. Não cabia mais ninguém. Não cabia mais nenhum. Mais nenhum. E ele falando, agora vocês imaginam, ele falando, não cabia mais nenhum. Não, o povo tava quase pulando por cima, por cima do muro. É, porque o povo lá gosta de festa mesmo. É o pessoal da região de Araçú, da região de Inúma, da região de Catoraí. Gente, mas que coisa gostosa que foi isso, show. Você não tá entendendo, assim, a vibração boa. Foi uma das melhores apresentações que eu fiz, que me marcou. Por isso que eu te falo. E foi uma passagem que me marcou com você, da sua trajetória, foi isso. E aquela festa gostosa, gente. E o bailão foi até 5 horas da manhã. Tony Silva cantando. Você entrou. Se eu não me engano, era meia noite e pouca. Meia noite e meia, né? Não era, tipo assim, faltava pouco pra uma hora da manhã. E você entrou, e o pau quebrou, e foi até 5 horas da manhã de frente. E você ficou tendo acabado, foi? Fiquei, eu fiquei até embora, porque eu tinha que ir embora. Aí, como a festa tava boa demais, eu não ia ligar pro meu pai pra não buscar. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui mais um pouco. Você foi pra comigo, Tony? Eu fui pra você, eu, ué. Ele foi comigo, é, ué. Eu vou te contar outra história. Lá na mesma região. Duas histórias, não que é a mesma região. O outro foi o Lázaro Santo. Um abraço, meu amigo Lázaro Santo. Que é um cara que eu devo muito favor a ele. Um abraço, Lázaro Santo. Nossa senhora. Um abraço, cara, de coração. Lázaro Santo chegou lá, cara. Mas ele que apresentou? Ele que apresentou. Ah, foi nesse dia. Ele que apresentou. Aí, bicho. Ah, já eram umas 10 e meia. Já tinha mais ou menos umas 250, 300 pessoas. 10 e meia. Pô, se não foi 11 horas, mais ou menos, não andava não. Se a pessoa tirasse o pé, o outro que pisava no lugar, não andava. Punheira, gente. Lá é o pau quebra mesmo. E lá o trem é grande. A gente pensa no trem grande. Top. É mais essa no Serra Baca? Serra Baca também. Serra Baca também. E vou te contar outro. Outro no mesmo lugar. Mais uma. Mais uma, gente. Graças a Deus, nós temos história dentro. História para contar. Só de um lugar só, hein. Outra foi com o Juliano Reis. Um abraço, Juliano Reis. Lá também, gente. Aí essa nós já fizemos na banda de fora, assim, que tinha um espaço muito grande. Cabeu umas 3 mil pessoas. Ah, tipo no estacionamento ali. No estacionamento. É, certo. Você lembra lá, sabe? É, não sei demais. O pessoal cercou lá, né? O pessoal cercou, colocou tenda, fez aqueles palcos gel. Rapaz, esquece o túnel. Rapaz, o Juliano chegou lá. Eu nunca vi gente. Tinha 3 mil pessoas lá de dentro, mais 2 mil pessoas lá de fora. Ela acaba de entrar. Querem entrar. Não tinha de entrar. Ela acaba de entrar. Gente, eu nunca vi na minha vida tanta gente na minha vida daquele jeito. Nunca vi. Portanto, era o show pra começar mais ou menos ali pras 11 horas. Foi o que começaram a mais de 1 hora. Podia que acabou a energia? Podia que acabou a energia. Eu tava lá, ué. Você tava lá? Eu cheguei lá. Eu cantei o quê? Eu cantei 4 músicas de acabou a energia. Pois é, ué. Foi mesmo. Eu lembro. E tava lotado. Não tinha de retentar. Você tava lá. É que tava lá. Eu cheguei lá, ué. Eu cheguei lá. O Juliano tinha acabado de chamar seu show. O Rogério Magalhães tava lá também, ué. Também, hein. Tava lá. Um abraço, Rogério Magalhães. Tava lá também, ué. O Rogério tá firme também aí. Mas tava todo com bala. Tava com você, o Rogério Magalhães, o Juliano. Rapaz, gente, tinha gente mais. Então, é a história que a gente tem pra contar nesse mundo nosso aqui. Graças a Deus. E era fé. Assim, e graças a Deus, a sua aceitação na região é muito boa, né, Tony? Porque, tipo assim, quando você vai fazer um show lá, todo mundo prestigia. Vai. Mas, enfim, o povo paga o ingresso pra prejuízo. Isso é muito importante pra vocês, Artinho. Valorize o seu fã, viu? Porque você levar o povo mesmo pra achar uma festa bem de qualidade, você sempre fez um setador. Então, preço melhor. A gente, né, Adolfo? A gente preza muito, cara, né? Fazer um trabalho de qualidade. É. Preza muito fazer um trabalho de qualidade. Tem uma equipe que trabalha comigo já, né? Muito tempo. Esse equipe trabalha comigo há muito tempo. Trabalhou quatro anos, depois saiu. Voltou de novo, né? E a gente tá com um projeto novo aí, né? Então, sim, você tem que fazer coisa boa. Outra coisa interessante que eu acho, do seu profissionalismo, Tony, é toda vez que você vai gravar uma música, por exemplo, você sempre manda pra muita gente. Você já me mandou muitas vezes. Fala, ô, o que você acha de eu gravar essa música? Isso é importante pra você. Eu tive escola, eu tive escola, eu tive escola de um grande compositor, né? Dois grandes compositor, né? E me falou, ô, você falou, quando você for gravar uma música, você manda pra várias pessoas. Um é o Carlin. Carlin. Carlin, tem o bote! E o outro é o Rivanil, da Bandinho do Brasil, né? Muito amigo meu também. E sempre que você tem que pegar, você tá, os caras estão nesse meio, com certeza tem mais sábio que a gente. Lógico. E eu tô chegando agora, então eu tenho que ter opinião com isso, né? Eu sou compositor. Como a gente fala, né, normal, né, mas assim, pedir benção. Pedir benção. Pedir benção. É, verdade. Eu gosto de gravar um programa de TV, né? E essa música que a gente vai cantar agora, ela, tive vários programas de TV aqui de Goiás, Brasília, São Paulo, vários programas de rádio também. Num programa, um belo dia, num programa de televisão de São Paulo, cheguei lá pra gravar o programa, quem tava lá? Fátima Leão. Nossa! Uma das maiores compositoras. Vai ser, tá doido. Uma das maiores compositoras. Aí eu cheguei e falei pra ela, assim, pedi pra tirar uma foto com ela, né? Ela falou, não, pode tirar uma foto, sim. Aí eu falei, não, eu também sou compositor também. Ela falou, ah, é, é. Eu falei assim, deixa eu mostrar a música pra senhora. Ela olhou assim, ah, não, essa música toca demais no estado de São Paulo. Foi isso, demais. Você vê, e aqui a mulher tem mais de 300 músicas. Ela tem muitas músicas. Mais de 300 músicas aí, na boca de todo mundo aí, cara. Dos grandes sucessos. Dos grandes sucessos. Ela é gigante. É, aí ela... Ela é a dama da música. Nossa senhora, então, sim, você fica pensando assim, você sente bem de uma pessoa daquele nível falar do seu trabalho. É. É muito bom. Porque hoje em dia, se você gravar um trabalho aí, que não tem aceitação, que ninguém gosta, então é complicado, cara. Não, mas você tá certinho. Hoje você tem que fazer coisa boa. Tony, quem que são as suas referências musicais do senhor? Você contou aí do... Você gosta do Carlinho Péu Boxes, que é um grande artista. Mas dá um abraço também pro grande amigo nosso, que é padrinho meu, padrinho seu. De Paulo e Paulino. Que é isso aí. De Paulo e Paulino. É o tesouro nosso. É o tesouro nosso, né? Que me ajuda demais. Meu tesouro. Então, a gente tem que agradecer demais a eles. É uns caras que... Referência pra gente, cara. É, né? Referência pra gente. É, a sua turma é boa mesmo. Por isso que você é bom, deixa eu. Não, é 80. Graças a Deus, né? Não é 80. Não é 80. Não é 80. Não é 80. Tony, mas é muito bom ver esse trabalho que você sempre manda mesmo pra mim, no meu WhatsApp aí, que você mostrando, compartilhando esse sucesso e eu fico muito feliz. Porque a gente sabe que a trajetória nossa não é brinquedo, né? Não foi fácil, né? Não é fácil, mas também não é difícil. Só que nós temos Deus que tá protegendo a gente e nós somos tementes a eles. Por isso que, graças a Deus, é tudo certo. E tá dando certo aí. Graças a Deus. Pra frente, né? É, com certeza. A gente agradece, né, cara? A Deus por tudo, né? Então, sim. E eu falei pra vocês, essa música abriu a porta pra mim, pra tudo, né? Para os amizades, programa de rádio, TV, conhecimento pra vocês tudo. Então, é maravilhoso. É bom demais. Ela quer namorar. O Tônio só quer ficar. Só ficar, tá doido. Tônio, você falou aí aquela hora lá do Carlinhos Péu Bottas e você tinha gravado uma música dele que eu tenho uma recordação grande demais com os grandes sucessos do Péu Bottas. Diz a Brilho no Olhar. Nossa, essa música é linda. Brilho no Olhar. Pois sim, ele, a gente, nós não somos muito amigos, mas ele, ele falou, não, Tônio, eu queria regravar ele, não, só gravar a música. Aí, um pedacinho, você fala assim, esse brilho no Olhar vai me apaixonar, esse jeito de ser só me faz te querer. Quando as músicas, nem aquilo, ele gravou, eu regravei dele, só que eu regravei ele em tecido, gravei ele em tecido, gravei ela em secadinha, é mais dançante. É porque ela é pop. É pop, ela é um pop. É pop, um braço pra você, Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos é bom demais. Você está no estilo lá. Está, não está? Está. É lógico que está, eu não perdi um programa. Não perdi, não. E ele vai estar aqui, você mesmo. Agora nós vamos estar trazendo ele aqui. Lázaro Santos. Calcói da Terra. Você não vai mandar um abraço pro Daí Terra, não? Um abraço, meu amigo, pro Daí Terra. Alô Daí Terra, um abraço, meu amigo. Quer ser do céu, Daí Terra? Ô, Daí, esqueci de você, cara. Não é possível. Bati no programa do Daí Terra há muitos anos. Eu sei. Nossa senhora. Abraço, Daí Terra, um abraço, Fatinha. Fatinha, Fatinha. Oi, Fatinha. A equipe do Daí Terra também está de parabéns. Você está doido. Parabéns, parabéns. Quando você tem alguma mania, uma mania, você tem alguma mania assim, ah, eu sou DG. Mania, mania que eu tenho? Você tem alguma mania assim, marcante? A mania que eu tenho, cara. Você é bom, né? É, você é bom. É bom, humilde. Hã? É bom, humilde ou... Não, é humildade. É humildade, humildade. É humildade, mas a humildade não está levando ninguém a nada, né? Tá, mas... Agora eu sou sobrando. É isso, cara. Mas tá, ué, nossa. Tô brincando. Ah, não tô querendo dizer que você não é humilde mais, não, né? É engraçado, assim, ter um amigo meu, o Vitor, o Vitor Silva. Pareceu. É. Pare, pare. Pare, pare. Ele fala assim, cara, terminou o show e tá cara, hoje eu sou só bom, sabe por quê? Eu era bom e humilde, mas a humildade não está me levando para o lugar nenhum. Você fala bem, gente? Você falava isso? Ele fala, o Vitor. Você tá doido. Eu era tecladista, eu fui um monte de coisa, eu estava falando de jeito, eu falava, rapaz, o que você vê? A partir de hoje eu vou ser só bom. Eu humildade não está me levando para o lugar nenhum. Não vira nada, não. Tá pronto, sim. Você tem algum medo? Demais, cara. O que você tem medo? Nossa senhora, você tá louco. Ah, bicho, eu tenho muito medo de, sei lá, de... Porque o povo fala que... Eu tenho muito medo, assim, de assombração, cara. Mesmo? É demais, velho. Porque tem gente que fala assim, ah, não existe, existe, cara. Existe? É, oi, uma história pessoal aí. Eu tenho um pouquinho de medo, cara, assim. É, não, dá certo. Você tem algum medo? Eu tenho demais. Pois é. Você tem algum medo, mas... De mulher brava. De mulher brava! Boa, boa. Boa, boa. Não, mulher não existe mulher brava, não, cara. Não existe mulher brava, não. Vamos, mola. Mais ou menos, mais ou menos. Ô, Tônio, me fala uma coisa aqui. Se você fosse voltar no tempo, o que você mudaria? O que eu mudaria, cara? Neninho? Não sei, na sua profissão, na sua profissão. O que você fez a oportunidade de voltar no tempo lá atrás? O que você... Começar cantando solo. É mesmo? Você me enrou mesmo com dupla. Não, mas eu sempre gostei de cantar solo. Eu vi ali o Léo Magalhães cantar solo, achar bonito, o Amado Batista cantar solo. Um abraço, Amado Batista. Não sou muito amigo dos meninos dele, dos filhos dele. Érico Bruno. Eu achava bonito, cara. Léo Magalhães, eu acho bonito. Eduardo Costa, eu achava bonito. Zezé de Camargo já era duplo. Não, não, não. O Daniel, o Daniel também já era duplo. Aí virou... É, o Daniel também, né? Só que eu achava bonito. Mas é, como você, eu gosto muito. Um abraço aqui, né? Ao Paulinho. É, o meu grande amigo, que era o primeiro parceiro meu, o Paulinho, que era o Kleber. Paulinho! Paulinho. E também, mandar um abraço também pro Silvio também, né? Que foi o primeiro parceiro meu, que o nome dele não é Silvio, é a Ders. É a Ders. É, um abraço pra ele também. É amigo da gente, cara. É amigo da gente. A nós, né? Você parou a dupla, mas não tem... Não tem, não ficou com raiva de ninguém. Não tem ninguém que ficou com raiva de ninguém. Nós somos amigos, a mesma coisa. Eu vou na casa deles, vai na minha casa. Não, é bom, é bom. Não tem amizade, né, mas? Não tem amizade. Só porque, assim, eu gostava sempre de ter, de querer cantar solo. Quando você quer ir com trem, não adianta. Não adianta, não adianta. É. Você tá morando em uma, assim? Me escondo lá. Na Goiabia? Me escondo na Goiabia. Por isso, eu tô escondendo lá. Mas aí, onde aparecer o trem que você tem que ir. Tá, certo. Você mora lá também, mas? Tô morando hoje. Mas tudo tá lá, né? O negócio, nós não encontramos lá, né? Só mandar um abraço. Pode? Só mandar um abraço? Pessoal de Brasília, né? Estive lá em Brasília fazendo alguns programas de TV lá, programa de rádio lá. Um abraço. Pessoal também do Norte do Goiás também aí, fazendo algumas rádio aí. Inclusive, a Vânia me ligou, a produção me ligou, né? Aqueles dias atrás, eu não pude vir, porque eu tinha compromisso com rádio, que era em Brasília. Trabalhar, trabalhar. Então, não pude vir. Você me falou, né? Claro, você me falou. Mas agora, teve essa oportunidade, eu vim. Então, um abraço a todos vocês aí. É bom, é prestigiando o seu trabalho aí. Você tá doido. Tá certo. Meu Marcinho, você tá lá. É porque nós não encontram em uma. Não encontram aqui, mas não encontram lá. Só encontram lá. É engraçado, né? Para você ver. Aí, ó. Só encontram em Nepal e no programa de TV, não é? Eu tava no programa também, que eu encontrei ele também. Posso falar, né? Pode, pode. No programa do Tulisaki. Tulisaki. Tulisaki, Tulisaki. Um abraço ao Tulisaki. Tava eu, ele e o Fernando Alessandro. Fernando Alessandro! Deu uma... Mas tava lá, rapaz. É, o Fernando Alessandro. Ô, senhora, que coisa boa. Hã? Eu morro com o Coreia. Nós temos muita história. Com isso também. Quer trazer isso aqui. Dê um bolo em mim um dia aí. Eu fui pra... Deu bolo no quê? Deu bolo, mas não. Pode andar com isso. Não vou. Tá dinheiro. Dá bolo nele não, filho. É amigo nosso. O Alessandro, a gente pegou uma virosa lá e ficou ruim. Ixi, já pegou uns 15 dias meio baqueado da garganta e tal. Mas se Deus quiser ir. Já voltaram. Graças a Deus. Eu vou dar nativa aí de novo. Agora vai... Vocês todos, né? Os artistas aí, os músicos. Vamos voltar agora, né? Porque vai voltar o trabalho. Quer mandar também, né? Falar pro pessoal seguir no Instagram lá. Isso. Siga no Instagram. Tá bom? Tony Silva Oficial com dois F. Dois F. Tony Silva Oficial com dois F. Tá bom? No YouTube. Se inscreva lá. Tony Silva. Tá bom? E lá no Facebook é Antônio Tony. Tá bom? No Facebook é Antônio Tony. YouTube. YouTube. Tony Silva. Instagram. Tony Silva Oficial com dois F. Dois F. Tony, e eu vou te perguntar outra coisa. Como é que estão os projetos aí futuros? Você falou da música nova aí. E como é que tá aí? O que você tá pensando aí pro ano de 2022? Como é que tá aí o seu planejamento aí pra cima? O 2022 e o 2023. A gente tá com um projeto novo. O resto da vida aí, papi. É, projeto novo. Nós estamos aí já. Eu tava em reunião com o Márcio aqui, semana passada, falando com ele, sobre a gravação do novo clipe, que a gente vai gravar, vamos gravar na cidade de Umas. Alô galera de Umas, vamos gravar um clipe aí, né? Beijo, pai. É, três clipes, vai sair em novo agora, três músicas novas. Tem um que tá acabando de ser produzido, que é o Thiago Carvalho, né? Tá acabando de ser mixada lá. E a gente tá esperando essa outra ficar pronta, vai gravar os três juntos. Você tá falando aqui, não, vamos gravar os três juntos. Já vai lançar tudo de uma passada. É, já vamos lançar agora esse ano, né? Mas o outro é o ano que vem, o mesmo ano que vem é o outro. Já tem uma outra nova que eu tô acabando de escrever. Depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Tem outra nova que eu tô acabando de escrever ela. E vai ser uma pegada igual essa que nós cantamos. Sua mesmo, amor? É. A composição sua? Minha também. As músicas minhas, eu que escrevo. Eu não... Recebi várias, várias, né? Como é que eu fosse falar? Várias composições de vários lugares do Brasil. Mas eu não vou, assim... Primeiramente, quem dá preferência pra você. Nóis! Tá certinho. Depois, né? Aí você começa a gravar a música dos outros. Mas, por enquanto, eu tô gravando mesmo só a música minha. Mas, né? Você aí de casa, gente, que é compositor. Se quiser mandar a música pra mim, pode mandar, né? A gente vai olhar. Vou mostrar pros meninos. Vou mostrar pro doutor. Tiago Carvalho. Porque, às vezes, tem música minha que, às vezes, eu não gosto. Às vezes, já tem de vocês aí que eu posso interessar, né? Então, vai mandar pra gente. Tá bom? Tá certo, Tony. Isso aí. E esse trabalho, assim... Você acredita no seu trabalho. Essa garra sua aí, você tem de muitos anos. E você tá de parabéns. Você sempre tá de parabéns, entendeu? Eu era compositor bem antes de cantar. Ninguém sabe disso. A primeira televisão que eu tô falando é pra você. Mesmo? Eu era cantor bem antes de cantar. Compostor? Compostor bem antes de cantar. Bem antes. Eu morava na Ró. Então, de composição, você deve ter uns 20 anos. Uns 20 anos. Mais uns 23 anos de composição. Olha só! 23 anos de composição. E carreira cantando, você tem 16? 16. Não, nem pensava em cantar. Nem queria cantar. Nem sonhava em cantar. Você já escrevi? Já escrevi. É dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Ei, mas Deus é... Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É igual eu falo, o talento da agenda é um presente. Hoje eu falo que o Talk News é um presente que eu ganhei. Ter, assim, hoje estar aqui à frente desse programa, isso aqui é um presente. Hoje eu faço os leirões, isso aí é um presente pra mim. Apresentar os seus é um presente pra mim. Isso aí é um presente. O dom de Deus. É um presente, né? É um presente, né? Só agradecer. Também você. Você tem uma prajetória grande. Graças a Deus. Você tem uma prajetória grande. Você apresenta vários shows grandes aí. Você tá vendo também aí, né? Show meu, show de todos os artistas aí. Show grande. Você é grande. Você é apadreado por o de Paulo e Paulinho, do Lázaro Santos, né? Então, eu tenho que agradecer, né? É, são duas pessoas. Mas quem que nós fossem no mercado pro Lázaro Santos, não foi? Foi o Lázaro. O que começou mesmo que... Tipo assim, meteu o pé na minha bunda e jogou o microfone na minha mão e falou, faz o que você... Aí foi ele. Aí foi ele. Olha, Brasil. No meio, no artista foi ele. Esse cara que deve muito ao Lázaro Santos. Deve demais. E o de Paulo e Paulinho. Eu vou trazer eles aqui. Se quiser, vamos fazer um programaço aqui com eles. Porque tenho essa gratidão aí pelo resto da minha vida. Eu ligo pro Lázaro, assim, quase toda semana. Quase todo dia. Nós falamos. E pai, e pai, e papa. Falou? Outro que eu falei com ele. Aô, garotão. Outro que eu falei com ele. Ele mandou um abraço pro Rogério Magalhães, né? Mandou. É, ô, Tônio. Manda um abraço pro Rogério Magalhães aí. E um abraço. Ele mandou um abraço pro Rogério Magalhães. Foi bom andar. Ah, você tá bom. Você achou? Rogerão também é grande amigo. Gostou demais. Meu parceiro. Ô, Tônio. Que coisa boa. Receber um abraço pro Lázaro Santos é bom demais. É bom. Porque, por mais que a gente conheça, a gente sabe, assim, principalmente eu, sei do tamanho da giganteza, igual, da importância como o de Paulo e Paulo. Somos amigos, mas eu sei da importância da dupla de Paulo e Paulo. A trajetória que eles têm. O de Paulo e Paulo é referência, né, cara? É referência. É referência. Pra todos. Pra todos. Pra todos. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Fez vários shows aí fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Portugal. Então, é referência na Europa. É referência. Um abraço também pro Eduardo, irmão. Eduardo! Tônio, eu queria, mais uma vez, meu amigo, te agradecer por você ter vindo aqui, contando um pouco da sua história. Você pode ter certeza aqui. Viu, Marcinho? Você também. Você é uma grande referência pra mim. E, graças a Deus, tivemos. Temos ele nas nossas vidas. Nossa! Assim, a gente tem tempo que a gente não encontra, né, Marcinho? Sim. Quando encontra, parece que vai estar todo dia junto, né? Assim que é bom, né? É, mas é igual a família. E é família, né? É. Vira família mesmo. Encontra a gente, encontra em qualquer lugar. Vem, nasce, não é que nasce. Floresta toda aquela amizade. E passa um filme rapidão na cabeça da gente. Nossa, perdi. Tô no show, às vezes, assim. Às vezes, tô até assistindo um show. É uma clareza. É um pedaço pra gente. É bom, né, cara? É prazeroso. É. Nossos amigos, né? Tipo, Lessandra. Lessandra? Nossos dias eu fui, antes do Réveillon, agora eu fui ensaiar com ele. Eu fui ensaiar no estúdio que eu tava. Vale o que eu vi lá. É bom. Ah, tá. Agora aquela coisa. Nossa, o Lessandra tá ali. Tá ali. É. Tem que descontrar os amigos, né? Graças a Deus. Contrar os amigos, né, cara? Contra. Porque o Mão Márcio tem mais ligação. É. O Mão Márcio tá sempre se falando, né? Sempre eu vou na casa dele, eu vou na minha casa, então a gente tá sempre mais se falando. Não, isso é bom. Mas agora, mas você não só fala mesmo, só com o telefone. É a correria, Mão Márcio. É um pulando, outro por outro, aí vira. É. Mas o que eu queria dizer pra vocês, viu, Márcio, as lentes do nosso programa, o nosso sofá aqui, o espaço tá aberto pra vocês. Quero que você volte aqui, a hora que você for lançar os trabalhos novos, aí das músicas. Vem cá lançar pra gente aqui. Vou colocar a palma da filha nova aqui. Tia, 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 tia! Obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais esse programa maravilhoso, viu? Obrigado pela audiência de cada um de vocês. E não se esquecendo, inscreva-se no nosso canal, ative aqui o sininho pra toda quarta-feira você estar participando e conferindo a entrevista com o seu artista favorito. Deixa os comentários aí com a gente. Sigam os nossos canais nas redes sociais. Muito obrigado, moçada. Fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser, viu? Obrigado, Tony. Fica com Deus. Obrigado, Martim. Tamo junto, viu? Só aqui o telefonema de contato. Não, é na hora. Gente, pra levar Tony Silva e banda pra qualquer lugar do Brasil, liga 84860669. 84860669. Você leva Tony Silva e banda pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? E eu também vou. Leva um abraço pra mim, juro. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Valeu, tchau. Quero ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talquinejo? Então venha. Não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Somodão.